E aí 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 galerinha tudo bem com vocês Quem tá falando aqui é o CG Games, hoje vamos tá apresentando Mais um novo jogo De zumbi que saiu para Android Beleza, o jogo já foi Passar o resetimento e agora vamos trazer dinheiro pra vocês Galera, o som acho que tá maroto Pra vocês aí mano, beleza É um jogo que você pode se controlar Você pode se movimentar, beleza O jogo tá pegando 500 e poucos MD E gráfico, o gráfico também tá bem bonito Vocês podem ver aí galera, vamos lá, vamos conferir o jogo E aí vai ensinar os comandos Aqui, que é pra gente andar Pelo menos a gente anda né Isso que é legal Acho que é a parte de cima de mim tá Vamos lá Legal ó, a habilidade é boa Aqui só um tutorial galera, beleza Vamos lá Eita meu Deus, olha os zumbis Cara que jogo hein É, tá bem bacana Ok É para Android, o gráfico tá bem bacana Vamos lá Vamos lá Fala moleque, o que é lindo Nossa mano, o zumbi Cormé é tranca, a raca é coceirão né Interessante Vamos lá Não entendi porque ele tá atirando Atirando É automático né É um fuzil Ok moleque O que é moleque Vamos lá, vamos seguir É um cara do mal mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que jogo insano Amigo de doido velho É, eu tinha com o comando Mas vocês falam demais velho Por lá Oh não Um carro está bloqueando Eu não sei, eu passei Eu acho que eu sou uma mulher velho Esse aqui é o esquadrão de mulher pelo que eu tô vendo Só tem mulher galera aqui Entendeu? Vem no helicóptero agora Bora, 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 bora Nossa da crana A gente tá ferrado galera Olha esse bicho feio velho A missão foi concorrida A missão foi concorrida né Não é um jogo de mundo aberto Mas Um jogo de missão Tudo visto É um jogo bem interessante Não tem monstros E inimigos Humanos Essas coisas Interessantes Um deles também Esperar que carregar Galera O jogo tá aí De graça Na Google Play Store Pra quem quiser baixar Beleza Ok Aqui Só esperar um pouquinho Não sei sabe Toda coisa carrega Toda coisa carrega Toda coisa carrega Blá 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 Não demora aí Tinha um saco Vou dar um pau aqui rapidinho Que vai demorar E vou ter aqui galera Tá no modo história Que pode ver Ele vai fazer a missão aí E tem o que Vamo lá Aqui o som aí Pronto Já foi galera Rapidinho Rapidinho Galera quem quiser baixar o jogo aí Tá de graça na Google Play Store Pra quem quiser baixar o jogo E ver Aí tem muita missão Muita ação mesmo Beleza Acho que aqui A gente é um homem Eu acho agora A gente vai ter mais controle Obrigado Meu Deus Rotei aqui galera Beleza Tava carregando aqui O negócio Opa O jogo é bem bolado Você pode ver Agora a gente tem Total controle Mais do jogo Agora a produtora Aí ensinando Como era Beleza Ó Por que a gente podia Interagir com a garrafa Ó os zumbis mano É um zumbi Ele morreu Vai Olha aquele zumbi Da minha criadora mano Eu consegui matar aquele zumbi Que espírito amãe Que é louco Gigante mano mano Opa Um zumbi muito louco Vai Vamos lá seguir a missão galera Rapidão Ah chega rebocando Vai Agora ação vai começar Nossa Nossa ai Nossa ai Nossa na cabeça Isso na cabeça Olha o zumbi mano Vai carregar Headshot 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 Mais uma na cabeça Isso garoto Vamos lá Opa Isso garoto conseguiu mano Eu acho que a gente conseguiu na primeira fase Não sei Acho que a gente tem mais para frente Isso é o que foi com medo galera Então curtir isso Inscreva no canal Quem ainda não é inscrito Seja bem vindo quem é inscrito Quem não é inscrito Quem ainda não é inscrito Que obrigada por ela tá me confundindo Beleza? Mas de boa galera Então até o próximo vídeo Gostar do jogo aí Baixe o vídeo que tá valendo muito a pena Ok galera então Fui Tchau